Então podemos fazer aqui a nossa brincadeira, né? Eu vou voltar pro trabalho. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Ó, então este é o esperado momento em que a gente tenta dar aquela cravada, crave magá. E ó, vamos fazer a brincadeira séria, tá? Pensando no longo prazo. Primeiro lugar, segundo lugar é Liga Europa, ok? Grupo a grupo. Se vocês quiserem entrar no bolão, aí tudo bem. Aí a gente vê quem acerta. Esse vídeo provavelmente vai pro canal de cortes. E aí a gente vê quem consegue segurar, tá? Grupo a. City, PSG, Leipzig e Bruges. Líder do grupo. PSG. Segundo colocado. Manchester City. Liga Europa. Leipzig. Sago de bancadas. Bruges. Eu trocaria City com o PSG. Pra mim o PSG passa como líder. Eu acho o City mais constante, não? Não tem mais... Também acho, também. É, mas assim, pode acontecer um ou outro. Aí é muito... PSG passa como líder. É só um palpite, hein, gente? É só um palpite. E precisa me matar, não. Se discorda. Eu ia falar que pra mim o PSG termina em primeiro, o Manchester City em segundo e o Bruges em terceiro. Nossa. O Leipzig vai ter a decisão. Pô, aposta logo que a odd tá boa, o Bambam. É realmente melhor, Bambam. Eu acho que é mais fácil... Bambam, eu acho que é mais fácil o Leipzig abocanhar um segundo lugar cagadamente. Como foi no ano passado. É, Bambam, realmente você acabou de acordar. Eu não conheço um jogador de truque, cara. Inclusive, não acordou ainda, né? Não acordou ainda, tá tudo perdido. É capaz. É, era passado o Leipzig que tirou o United, né? Então, vamos lá. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Eu vou de Liverpool em primeiro. Atlético de Madrid em segundo. Porto em terceiro. Meu Deus. Tá meio nebuloso. Milan em terceiro. Milan, Milan em terceiro. Milan em terceiro. Eu vou de Liverpool. Eu vou de Liverpool, Atlético de Madrid em Milan também. Vamos lá. E acho até que se um dos dois bons do grupo... Bons não, né? Mas os favoritos do grupo moscarem o Porto tá livre. Vai dar trabalho e pode sonhar. Cara, não tá um grupo distante, não. Tá um bom grupo, cara, pra assistir também. Acho que todos os jogos serão minimamente interessantes. Se a gente puder reagir aqui na live, a gente tá feito, né? Beleza. Vai ser lindo. Tá? Grupo C. Sporting, Dortmund, Ajax e Besiktas. Eu vou lançar... Eu vou de Dortmund, Ajax e Sporting. Pra mim, o Sporting passa ganhando Ajax. Dortmund, Sporting, Ajax e Besiktas. Eu não sei. Não sou capaz de opinar. Mas acho que o Dortmund passa em primeiro e a outra vaga fica entre Sporting e Ajax. Mas não sou capaz de opinar em quem passa. Grupo D. Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Vamos D. Real Madrid em primeiro. Internacional em segundo. Passando na última rodada. Shakhtar em terceiro e Sheriff em quarto. É, eu também concordo com esse. Mas Shakhtar, eu acho que vai... Deve conseguir fazer uma graça ali, tá? Deve conseguir fazer uma gracinha. A Inter deve conseguir se atrapalhar, né? Eu ainda não vi como ficou o time da Inter. Mas não duvido do Shakhtar aprontar, não. Pelo que eu vi do Shakhtar contra o Benfica, eu duvido dele fazer alguma coisa muito boa também, viu? Porque os caras ali são... São tristes, viu? Grupo R. Não, contra o Benfica não, contra o Monaco. É, desculpa, contra o Monaco. Grupo R. Temos o Bayern. O Benfica tá, inclusive, classificado. Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Bayern em primeiro. Barcelona em segundo. Benfica em terceiro e Dinamo de Kiev em quarto. É isso. É a única até agora que eu fiz na ordem correta, né? E digo mais. Barcelona deu sorte, tá? Deu muita sorte de cair nesse grupo. É. Grupo F. Vídeo é real. Não, também não é. Tá. É. Vídeo é real, United, Atalanta e Young Boys. Olha o perigo, gente. Olha o perigo. Grupo difícil, só não falei pra quem. United em primeiro. Atalanta em segundo, pra mim. É, Atalanta em segundo, Vídeo é real em terceiro e Young Boys em quarto. Mas, ó, o United deve deixar pontos pelo caminho, tá? Eu não sei se o United faz 15 pontos, não, tá? Não, 15 é, acho que também não. Grupo G. Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. Caraca, esse grupo tá sinistro, hein? Sevilha em primeiro, vamos lá. Sevilha em primeiro, Wolfsburg em segundo, Salzburg em terceiro, Lille em quarto. Ah, não, você não meteu essa, não. Lancei. Você não falou isso. Sevilha, Wolfsburg, Salzburg e Lille. Lancei essa, tá? Eu acho que é Sevilha, Salzburg, Lille e Wolfsburg. Não, Sevilha, Lille. Eu acho que é Sevilha, Wolfsburg, Salzburg em último. Lille, Ludo? Eu tô com caneta. O Lille em segundo, tá? Lille eliminado, hein? O Lille vai ser em segundo. Lancei, lancei a Assa. Lancei a Assa, Lille eliminado, simbora. O H tá certinho, na minha opinião. Grupo H, temos Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. E pra mim é isso aí. Pra mim é isso aí. Eu também. Tá bom.